Então, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer o convite de participar dessa aula. Selecionar alguns temas e eu escolhi o RUNC e a Pneia do Sono. É algo que é extremamente comum, pouco tratado na nossa faculdade, nas ligas em geral. E algo que acomete muitas pessoas com impacto importante na qualidade de vida e até mesmo na mortalidade. Então, é muito importante que todos nós saibamos bem sobre esse tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa distinguir para falar sobre esse tema é a separação dos termos RUNC, a Pneia do Sono e SALS, que é a síndrome da Pneia Obstrutiva do Sono. Isso tudo pode ficar meio embaralhado na nossa cabeça, mas não é a mesma coisa. O RUNC nada mais é do que o som produzido pelo turbilionamento do ar. Então, sempre que a gente tiver uma via aérea, ou seja, um espaço de onde passa o ar, que está com algum problema, está meio fechado, uma certa obstrução, uma semi-obstrução, ele vai produzir um som, que é aquele som característico do RUNC. Apneia do Sono é a parada da respiração durante o sono. Beleza? Então, uma parada, a pessoa está respirando e ela para de respirar. Enquanto ela está dormindo, a gente caracteriza isso como apneia do sono. Já a síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma doença. E aí, para eu caracterizar como essa doença, eu preciso ter, no mínimo, 5 episódios de apneia. Ou seja, é uma parada da respiração ainda maior que 10 segundos. Não é simplesmente qualquer paradinha de respiração. E tem que ser 5 episódios por hora, no mínimo, com o caráter obstrutivo. Porque nem toda parada de respiração é causada por uma obstrução do ar. Ela simplesmente pode ter uma característica central em que o cérebro não manda o comando para a pessoa respirar e ela para de respirar. Isso não é síndrome da apneia obstrutiva do sono. Como o nome mesmo sugere, é uma apneia obstrutiva. Eu tenho que ter algo obstruindo a minha via aérea. Beleza? Então, o primeiro ponto é a gente distinguir esses três termos. Todo médico precisa saber bem a diferença desses três termos. Então, vamos falar aqui do ronco. O que pode causar ronco? Como a gente já viu, é o turbilionamento do ar em uma via aérea obstruída. Então, qualquer coisa que envolva a minha via aérea superior obstruída, eu vou ter ronco. Então, a gente vai ter aqui uma lista enorme. Por exemplo, problemas nasais. Quando a gente fala de problemas nasais, o que a gente pode ter? Um desvio septal. Então, uma pessoa que tem um desvio de septo, seja para qualquer lado, às vezes até mesmo para os dois lados. O ar, quando passa, quando ela respira dormindo, vai fazer um barulho e aí ela vai roncar. Um outro problema muito comum, causador de ronco, é a hipertrofia de cornetos. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma rinite, seja alérgica ou uma rinite não alérgica, ela vai ter uma hipertrofia de corneto a tal ponto que o ar também vai ter dificuldade na hora de passar e ela ronca dormindo. Outra causa muito comum são as rinocinusites. As rinocinusites, elas causam edema de mucosa. Então, o interior das fossas nasais vão ficar mais obstruídos. A pessoa vai ter ronco também. Tumores nasais. Então, a pessoa que tem pólipo ou tem qualquer outro tipo de tumor nasal, como é de se esperar, vai obstruir uma fossa nasal e a pessoa vai roncar também à noite. Hipertrofia de adenoide, é aquele tecido linfático ocupando ali aquela rinofaringe. Dependendo do tamanho dessa hipertrofia, pode causar também ronco. É uma causa muito comum de ronco em crianças. E também a gente pode ter causas de ronco por problemas faríngeos. Ok? Então, problemas aqui na faringe, na garganta da pessoa. Uma causa muito comum e famosa é a hipertrofia de amígdalas. Se a pessoa tiver uma amígdala muito grande, ela também pode obstruir a passagem de ar pela orofaringe e causar o ronco. Outra coisa, que é algo que a gente encontra também com uma determinada frequência, é o retroposicionamento da língua. Algumas pessoas têm a língua mais para trás. A gente faz o exame na horoscopia, ou às vezes no exame endoscópico, passando pelo nariz e indo para a garganta, a gente vê que a língua da pessoa, ela encosta lá na hipiglote, praticamente quer tampar a parte ali da hipofaringe, que é abaixo da orofaringe. Essa pessoa também ronca por conta desse retroposicionamento da língua. Outro problema é o retroposicionamento da maxila. Principalmente crianças que respiram muito pela boca, pessoas que respiram muito pela boca, podem ter um hipodesenvolvimento da maxila. E essa maxila fica um pouco mais para trás, também empurra as estruturas lá na via aérea superior, causando ronco. O mesmo tipo de pensamento cabe à retrognatia, que é o retroposicionamento da mandíbula. É a mesma coisa, a mandíbula mais para trás empurra a língua e a língua diminui a via aérea superior. E uma outra causa é a obesidade. Pessoas obesas têm maior deposição de gordura na região cervical. Mais gordura na região cervical diminui o tubo da via aérea superior. Diminui o tubo da via aérea superior, mais chance de roncar. Outras coisas também são doenças neuromusculares. Beleza? Então, pessoas que têm alguma doença que causa uma diminuição do tônus do músculo, interfere na musculatura faríngea e essa pessoa pode roncar. Percebam que essa lista aqui eu nem coloquei tudo, tá bom? Nem coloquei tudo. E são várias causas de ronco. Portanto, ronco não significa necessariamente que a pessoa tenha apneia do sono, mas liga o alerta, porque é o principal sintoma da apneia do sono. E quando a gente está falando de síndrome da apneia do sono, uma coisa que tem que gravar aqui nessa aula é que a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença faríngea, beleza? Ela não é uma doença nasal, ela não é uma doença pulmonar, ela é uma doença faríngea. A gênese do problema está aqui, na faríngea, certo? Quando a gente fala de apneia obstrutiva, a gente está dizendo que está obstruindo a via aérea superior, especificamente na farínge e sendo mais específico ainda é na rino, que é aqui atrás, e na orofaringe. São os dois locais de obstrução da via aérea durante a doença da apneia obstrutiva do sono. Então, quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, a gente precisa entender que essa doença está localizada aqui porque é aqui que tampa, é aqui que tampa o ar. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem pólipo nasal, pode até tampar o ar aqui, na região do nariz. Ela vai roncar, mas isso não vai causar a apneia do sono dela. Ela precisa ter um comprometimento na região faríngea, beleza? Por que, então, que acontece a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Vamos entender essa fisiopatologia. A gente tem que entender que a apneia obstrutiva do sono ocorre por conta de um desequilíbrio entre fatores que diminuem a passagem de ar pela via aérea e fatores que aumentam a passagem de ar pela via aérea. E aí, a gente, explicando como forma de pedras, a gente tem aqui quatro pedras contra uma só. Fatores que diminuem a via aérea superior. Músculos constritores. A gente tem músculos normais que fazem esse serviço de constrição, de diminuir a via aérea. A gente tem a gordura cervical. A gente tem as tonsilas, que aí inclui a tonsila palatina, que é a amígdala, e a tonsila faríngea, que é a adenoide. E a gente tem o esqueleto facial, que é um fator muito importante para diminuir o lúmen. Então, pessoas que têm retrognatia, como eu expliquei para vocês, retroposicionamento da maxila, empurram aquela via aérea lá para trás e diminuem. E o que eu tenho aqui para aumentar a minha via aérea? É só o músculo de enioglúcio, que é o principal músculo que dilata a faríngea. Então, eu tenho uma disputa aqui bem assimétrica. Óbvio que as pessoas têm que ter algum desses problemas aqui para causar apneia do sono. Então, eu tenho esse desequilíbrio, tendendo para essa parte de obstrução, a pessoa desenvolve a doença. Vamos falar sobre cada pedrinha dessa. Quando a gente fala de gordura cervical, a gente está falando de uma pessoa geralmente obesa. Uma pessoa que tem obesidade, tem maior deposição de gordura na região cervical. Os estudos mostram que homens, pessoas do sexo masculino, têm maior deposição ainda, ou seja, têm maior risco de desenvolvimento de apneia. E, se a gente for falar por questões de números, uma circunferência cervical maior que 43 cm em homem, ou maior que 40 cm em mulheres, é um alto valor preditivo positivo para a apneia obstrutiva do sono. Beleza? Ou seja, a pessoa que tem a apneia obstrutiva do sono é esse negão cheio de papo aqui. Esse é o típico. Se a gente olha para ele, a gente já pode fechar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, porque é certeza que a via aérea desse senhor aí não existe praticamente quando ele dorme, tá bom? Por quê? Sexo masculino, uma circunferência cervical enorme com obesidade. Outra pedra são os músculos construtores. E, do ponto de vista anatômico, são dois que são os mais importantes. É o músculo constritor superior da faringe e o músculo palato-faringe. São os dois que causam maior constrição na região faringe. Para a gente ter noção, são esses músculos aqui. Esse aqui é o músculo palato-faringe, ok? E esse aqui é o constritor superior da faringe. Perceba que a faringe é cheia de músculo, tá bom? Por isso que doenças neuromusculares, elas interferem aí. Então, doenças neurológicas, musculares, genéticas, endócrinas. Por exemplo, hipotireoidismo tem muita interferência na apneia obstrutiva do sono por interferência muscular. Medicamentos. Então, pessoas que tomam benzodiazepínicos, relaxantes musculares para dormir, elas podem ter apneia do sono, porque relaxam tanto os músculos aqui na região faringe que ele colapsa e a pessoa tem apneia. Drogas, né? O uso de drogas, por exemplo, aqui inclui o álcool. O álcool, ele é um potente relaxante muscular. Então, ele relaxa o músculo e a pessoa tem apneia. E a idade. Com o desenvolvimento, com o passar do tempo e da idade, as pessoas têm maior fragilidade muscular. E têm maior tendência de ter apneia do sono. Beleza? Então, vejam vários fatores interferindo em apenas uma pedrinha, que são os músculos constritores. Tonsilas. Tonsilas é uma pedra pesada, tá bom? Elas interferem muito, sendo uma causa comum de apneia obstrutiva do sono. E aí, a gente destaca as hipertrofias de amígdalas, ok? Hipertrofia de amígdalas é aquela amígdala grande. Não é uma amígdala pequena e é uma amígdala que persistiu. Não é a pessoa que você vê lá no pronto-socorro que ela está com amígdalite, você faz a horoscopia e ela está com hipertrofia. Isso dali pode ser apenas uma hipertrofia reacional naquele momento de infecção aguda. Depois, ela volta ao normal. Isso acontece, tá bom? Então, é uma hipertrofia persistente. Essa pessoa tem chance de ter uma apneia obstrutiva do sono. E hipertrofia de adenoide, principalmente em crianças, é a causa mais comum de síndrome da apneia obstrutiva do sono em crianças, ok? Então, hipertrofia de amígdalas e adenoide, a causa mais comum de síndrome da apneia obstrutiva do sono em crianças. A gente faz as cirurgias que elas ficam curadas da apneia do sono. Então, lembre-se dessa pedra aí que é muito importante. E a outra pedrona pesada é a do esqueleto facial. Quando a gente fala de esqueleto facial, a gente está pensando nessa pessoa aqui, ó. Está com a mandíbula, ó. Tem uma retroquinatia. Gente, imagine. Essa mandíbula dessa pessoa está lá para trás, ó. Está empurrada lá para trás. Ela empurrou língua. Empurrou língua. Então, a via aérea aqui, ó, está mais estreita. Está mais estreita. Então, quando ela dorme, já relaxa os músculos naturalmente. Aí que fecha tudo e ela tem a apneia do sono. Eu também olho para uma pessoa dessa daqui. Eu tenho, primeiro, certeza que ela ronca. E praticamente certeza que ela tem uma apneia obstrutiva do sono. Beleza? E aí, olhando para a fisiopatologia, por que essa doença é tão importante? Por que a gente está estudando ela hoje aqui? Por conta desse slide. Quando uma pessoa tem uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela para de respirar durante a noite, certo? Ela tem apneia. Uma pessoa não vai morrer jamais por essa apneia. Porque o organismo dela vai sempre acordá-la. Sempre. Mas é aí que mora o problema. É a solução, mas também é o problema, né? Se deixar a pessoa em apneia, ela morre. Mas se ficar acordando ela várias vezes, ela também vai morrer por conta disso. Porque ocorre uma liberação de adrenalina. Então, a pessoa tem apneia. Parou de respirar. O organismo dela libera. Existe um estímulo adrenérgico. Libera adrenalina. Ela acorda. Com essas liberações, aumenta a pressão arterial. Aumenta a frequência cardíaca. Isso aumenta o risco de infarto agudo miocárdio. E acidente vascular encefálico. Por quê? Porque a pessoa tem várias crises adrenérgicas o tempo todo durante a noite, por vários anos. Não tem coração que aguente. Não tem vaso intracerebral que aguente. Então, a pessoa tem maior risco de ter infarto e de ter AVE. Beleza? Então, gravem isso. O fator de risco para infarto e AVE é síndrome da pneu obstrutiva do som. Bom, a pessoa fica despertando várias vezes. Muitas das vezes são despertares inconscientes. Ou seja, ela está dormindo. O organismo dela libera adrenalina. Ela acorda inconscientemente e volta a dormir. E fica tendo isso várias vezes à noite. Lembrem-se que para ter a pneu obstrutiva do sono é, no mínimo, 5 episódios por hora. Então, a pessoa tem que ter, no mínimo, 5 despertares por hora. Beleza? Então, ela tem várias despertares. O que isso vai causar nela? Déficit cognitivo. Por quê? A pessoa não está dormindo direito. Ela não está dormindo direito? Ela fica com problema de memória. Ela fica com problema de cognição. Ela não está aprendendo direito. No trabalho, ela está se desenvolvendo mal. Tudo isso por conta de uma síndrome da pneu obstrutiva do sono. Imaginem, gente, um caminhoneiro com síndrome da pneu obstrutiva do sono. Um piloto de avião. Então, existem profissões que têm maior risco em decorrência da síndrome da pneu obstrutiva do sono. Então, perceba a importância dessa doença. A síndrome da pneu obstrutiva do sono também diminui o sono REM. É aquele sono mais profundo. Aquela etapa do sono em que existem os movimentos rápidos oculares. Nessa etapa do sono, onde a gente sonha, onde a gente tem um sono reparador, onde a gente se recupera. Uma pessoa que tem a pneu várias vezes, tem baixo. O índice dela de REM é pequeno. Isso tem total interferência na produção do hormônio do crescimento. A gente sabe que o hormônio do crescimento é produzido principalmente durante o sono REM. Por isso que crianças que têm síndrome da pneu obstrutiva do sono podem ter diminuição da sua estatura, do crescimento pôndrio-estatural. Então, percebam também mais uma vez a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da síndrome da pneu obstrutiva do sono. Essas crianças também que respiram muito pela boca, elas têm consequentemente alteração do esqueleto facial. Elas têm menos desenvolvimento da maxila, têm menos desenvolvimento da mandíbula. E aí, a consequência é o quê? Mais a pneu do sono quando elas estiverem na idade adulta. Por isso a importância do diagnóstico precoce e da intervenção precoce. Beleza. A gente aprendeu a importância da pneu obstrutiva do sono. Vimos o que causa, por que ela existe. Como é que a gente tem que se portar agora com um paciente que vem diante de nós? O que a gente tem que perguntar? O que eu tenho que ficar atento numa anamnese no exame físico? É isso que a gente vai delimitar agora. Então, na sua pranchetinha, você tem que sempre, sempre fazer três perguntas para esse paciente ou para a acompanhante dele. É comum ir acompanhante na consulta. Primeiro, você ronca ou o seu marido ronca? A maioria das vezes vai dizer que sim. Quando a gente viu ronco, não é sempre a pneu do sono. É um sintoma muito comum. Então, isso aí você vai encontrar sempre. Segunda pergunta. Sonolência excessiva. Você se sente muito cansado durante o dia? Se você sentar na frente da televisão, tem chance de você dormir? Você acha que está produzindo mal no trabalho? Que você está com a memória ruim? Está meio cansado? Você dorme fácil? Sentou no sofá, você já dorme? Sentou na cama, rapidinho você dorme? Isso é fator de alerta. Pode ser que a pessoa não esteja dormindo bem à noite. O corpo dela está cansado o tempo todo. Você tem paradas respiratórias? Geralmente, a pessoa não percebe, mas algumas percebem. Sabe como elas dizem? Elas acordam engasgadas. Então, às vezes, a pessoa tem uma apneia mais prolongada. O corpo dela libera a adrenalina. Ela acorda. Pode ser um despertar consciente. E ela se sente engasgada. Ou o acompanhante pode falar. Tu, às vezes, ele está roncando, roncando. Ele para de uma vez e fica sem respirar. E depois volta a roncar de novo. Geralmente, isso é anotado pelo acompanhante. Então, são três perguntas chaves. Existem outras. Por exemplo, existe a cefaleia matinal. É a pessoa que acorda com dor de cabeça. Beleza? Impotência sexual. Alguns falam de sensação de boca seca. Porque, geralmente, quem dorme de boca aberta. Beleza? Mas esses três aí são os chefes que você tem que gravar para essa aula. De exame físico, desculpe. Ainda na história clínica, você pode agregar outras coisas. Por exemplo, obstrução nasal. Pergunta se a pessoa respira pela boca. Se ela tem comorbidade, né? A gente viu lá obesidade, hipotireoidismo. Vai que ela tem alguma doença neuromuscular. Você precisa saber medicamentos que ela usa. Saber se ela está usando bênção diazepínico, relaxante muscular. Se gosta de tomar um vinho antes de dormir. Beleza? Isso também são fatores que agregam. Aqueles três lá são os principais. Se vocês gravarem eles, já estou satisfeito. E esses aí são os que vão agregar ainda mais para você. De exame físico, o que a gente precisa ver? Quando pedir para o paciente abrir a boca, a gente tem que olhar a amígdala desse paciente. Ok? Saber se ele tem uma amígdala hipertrofiada. Temos que observar a língua desse paciente. Se ele não tem uma língua muito grande. Se ele não tem uma macroglossia. O retroposicionamento da língua, dificilmente você vai ver com a horoscopia. Precisa fazer um exame endoscópico. Beleza? Geralmente o otorrino que vai ver. Mas uma língua grande já também fala muito a favor. O paciente também tem uma apneia do sono. O palato. Você pode olhar a região do palato mole. Ele pode estar aí demaciado. De tanto o paciente roncar, é comum a gente encontrar aquele palato grosso, meio avermelhado, demaciado. É o paciente que ronca. Na rinoscopia, a gente vai olhar os cornetos. Ver se o paciente tem hipertrofia de corneto. Vamos ver o septo. Se ele está com desvio ou se não tem. Se não tem um pólipo, um tumor, alguma coisa ali que esteja obstruindo o nariz desse paciente. E na inspeção, só de olhar para ele, a gente vai olhar, pedir para ver o perfil do paciente. A gente vai olhar a maxila. Vamos olhar a mandíbula. A gente vai olhar o pescoço, se ele não tem um pescoço largo. Beleza? Se tem uma deposição de gordura cervical. Uma coisa muito interessante, a gente pedir para o paciente morder. Ele morder assim e sorrir. Sorrir. Por quê? Porque você vai olhar o encaixe da arcada superior com a inferior. A arcada superior tem que ser um pouquinho na frente da arcada inferior. Se ela está muito na frente, se você tem um gap, um espaço aqui, isso indica que o paciente tem uma mandíbula retroposicionada. Beleza? Então, a mandíbula aqui foi mais para trás, foi mais para trás. E aí, ele tem uma mordida assim, que a gente chama de mordida aberta. Ok? Ou então, é o paciente que, às vezes, tem uma mordida certa, mas você vê claramente que ele é meio para trás dessa região, porque ele tem a maxila e a mandíbula retraída. Beleza? Uma inspeção simples também fala muito de informação para a gente suspeitar de uma pneu obstrutiva do sono. Ok. Você suspeitou do paciente, o que você tem que fazer? Preencha isso daí. Um receituário escrito, solicito polisonografia basal. Um outro nome para polisonografia basal, que é, ou seja, a polisonografia comum, é a basal, a normal, ela é a polisonografia de noite inteira. Aí, alguém pode perguntar assim, Poxa, mas a pessoa faz uma polisonografia sem ser a noite inteira? A pessoa acorda ela no meio da noite e fala Tchau, vai para casa. Não, não é por conta disso. É porque existe uma polisonografia chamada Split Night, que é uma polisonografia que a pessoa faz na metade da noite e na outra metade ela usa o aparelho para testar o seu tratamento. É indicado para casos específicos, mas na grande maioria das vezes a gente vai pedir polisonografia basal ou de noite inteira, beleza? Esse é o exame padrão ouro para o diagnóstico da síndrome da apnea obstrutiva do sono. O paciente pode roncar, parar de respirar, ser gordo, ter pescoço largo, mandíbula para trás, estar todo completo. Mas você não fala que esse paciente tem a apnea obstrutiva do sono. Na sua mente você tem certeza que esse cara tem, mas você precisa desse exame, beleza? Ele é o único que pode confirmar a apnea obstrutiva do sono. E como é que é esse exame? A pessoa, o exame padrão, a pessoa vai para um laboratório do sono, beleza? É uma clínica. Ela vai colocar eletrodos na cabeça, no pescoço, sinta no tórax, vai no dedo, o oxímetro, beleza? Vem aqui um aparelhinho para captar tudo. Então pega eletroencefalograma, pega frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria, pressão arterial. É bem completo esse exame. Qual é o problema dele? É isso aqui. O problema do exame é o próprio exame. Quem que consegue dormir num laboratório desse jeito? Primeiro, você faz e tem pessoas do lado. Essa é uma queixa muito comum que a gente recebe no consultório. Doutor, fui fazer o exame lá, mas é muito difícil. Meu Deus do céu, não consegui dormir. Eu estou num local diferente da minha casa. Eu estou cheio de fio engatado em mim e eu não consegui fazer esse exame, beleza? É comum isso acontecer. Por isso, se desenvolver uma tecnologia para fazer polisonografia, domiciliar, que é essa tecnologia aqui. Essa polisonografia domiciliar, a pessoa dorme em casa, ela leva esse aparelho em casa, ok? Coloca esse relógio aqui, que ele vai detectar frequência cardíaca, oximetria, beleza? Vai dizer se a pessoa tem apneia, hipopneia, qual a posição que ela está tendo, se ela está de barriga para cima ou barriga para baixo. É um exame muito completo, mas tem sido cada vez mais utilizado por conta dessa praticidade. Qual é o ponto aqui? Negativo. Não é nem negativo, mas assim, o que falta nesse tipo de exame? Ele não tem eletroencefalograma, tá bom? Então, quando a gente está suspeitando mais de um problema de parasonia, algo mais cerebral, aí a gente pede mais a polisonografia em laboratório mesmo, a comum. Quando é suspeita de apneia obstrutiva do sono, a gente pede essa polisonografia portátil. Beleza. Pediu o exame, o que eu vou esperar dele? Vai vir um laudo. E a gente tem que olhar nesse laudo, esse índice aqui, que é o índice de apneia e hipopneia, beleza? O que é o índice de apneia e hipopneia? É a quantidade de paradas respiratórias que a pessoa tem maior que 10 segundos por hora, beleza? Então, esse índice é essa frequência, esses episódios que a pessoa para de respirar por hora. Como a gente já sabe, até 5 episódios, ou seja, se a pessoa parar 4 vezes em uma hora, é considerado normal. Isso é considerado fisiológico, né? Passou de 5, eu já tenho apneia obstrutiva do sono. Então, até 15, esse índice, eu conceito isso como leve. O que a pessoa tem? Sals leve. A gente diz assim, beleza? De 15 a 30, eu tenho a característica, eu posso caracterizar como moderado, já é um problema mais moderado. E acima de 30, eu tenho uma apneia severa, beleza? Aqui são casos graves. E a gente encontra, gente, pessoas com índice de 50, de 60. Já peguei pessoas com 60. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada minuto, a cada minuto a pessoa para de respirar. Ou seja, essa pessoa não dorme, coitada, né? É a pessoa geralmente obesa, tem um pouco de retrognatia, beleza? Então, é uma pessoa que tem uma apneia severa, tem que ser tratada, coitada. Senão, a chance dela ter problemas aí, de infarto, hipertensão descontrolada, uma causa de pessoa que está tratando com antipertensivo, está usando 3 antipertensivos, o cardiologista está doido lá, não está conseguindo tratar, é a apneia do sono. A pessoa tem tanta descarga de adrenalina que a pressão dela não consegue ser controlada, beleza? E aí, a gente volta para a nossa fisiopatologia para a gente pensar no nosso tratamento. Eu fiz a minha anamnese bonitinha, eu examinei meu paciente, pedi a postionografia, olhei o laudo dele, caracterizei como apneia obstrativa do sono, vou tratá-lo. Como é que a gente trata esse paciente? Vamos pensar nos causadores. Então, por exemplo, o músculo geniogloso é o único que consegue dilatar a minha faringe. Existe um procedimento que a gente faz avanço do geniogloso. Como é que é isso? Ele é um músculo que fica mais aqui no assoalho da cavidade oral, e aí faz uma cirurgia intraoral aqui pela boca e pega esse músculo e puxa. Quando puxa esse músculo, ele abre mais ainda a faringe. Não é um procedimento muito realizado, mas existe como opção de tratamento. Pensando na musculatura constritora, existe uma cirurgia que é mais utilizada. Essa aqui é a sigla dela. É a úvulo, pálato, faringo, plastia. Úvulo, porque mexe na úvula. Pálato, porque mexe no pálato. Faringo, porque é na faringe. Plastia, porque faz uma plastia nessa região. Beleza? Eu vou explicar para vocês no próximo slide como é que é essa cirurgia. Gordura cervical, o paciente que tem, que está obeso, que tem muita deposição de gordura, a gente faz um tratamento, um encaminho para o endócrino para baixar peso. Melhorando o peso, esses pacientes melhoram muito da apneia do sono. Esse aqui é um fator que a pedrinha está pequena aqui, mas ele é muito importante. Ele pesa muito. Beleza? Então, silas, você vai avaliar se o paciente tem indicação para remover amígdalas e adenoides. Essa aqui é a sigla, tá? De remoção de amígdalas e adenoides, a gente chama de adeno-amidalectomia, A mais A. E esqueleto facial, a gente pode utilizar uma cirurgia chamada de avanço maxilomandibular. Vou explicar para vocês aqui agora. Uma outra forma de tratamento que a gente tem não é clínico, não é cirúrgico, ele é um tratamento clínico, é o CEPAP. Beleza? O CEPAP nada mais é que um dispositivo de pressão positiva. O que ele vai fazer? A pessoa vai colocar o aparelho, ele vai injetar ar, beleza? Não é oxigênio, é ar normal. Ele injeta ar em alta pressão na viéria da pessoa. Então, vamos lá. Está aqui com a faringe, ela está deitada, os músculos relaxaram, está com gordura cervical, a mandíbula está para trás, está fechando quando ela vai dormir para ter apneia. Ele joga o ar na faringe, está jogando o ar aqui, ele não deixa fechar, não deixa fechar. O CEPAP, ele é um tratamento com alta efetividade. A pessoa tem, por exemplo, apneia de 60, a gente usa CEPAP para essa pessoa, sabe para quanto vai a apneia dela? Para zero. Zero? Zero. A pessoa fica curada, totalmente. Tirou o CEPAP, o que acontece? Volta tudo de novo, beleza? Pontos positivos do CEPAP, efetividade, excelente, funciona super bem, super bem. ponto negativo do CEPAP, tem que ficar usando o resto da vida. E é um aparelho que a pessoa coloca para dormir sempre, sempre. Beleza? Muitos incomodam, mas a maioria, geralmente pacientes que são sintomáticos, estavam com problema de cognição, não está dormindo direito, está muito cansado. Ele usa o CEPAP, ele adora, porque a vida dele muda completamente, beleza? Então, geralmente são os pacientes que têm melhor adesão a esse tipo de tratamento. Beleza? Cirurgias. Como eu falei para vocês, as cirurgias mais utilizadas são essas três. Adenamídola, o que a gente vai fazer? Remover a adenoide hipertrofiada. Então, a gente tem uma criança aqui, que o ar está passando e aqui está tampando na região da rinofaringe. O ar não passa, ela não respira, ela tem apneia, beleza? Pode até ter um espacinho aqui, mas quando ela dorme, relaxa o músculo, está na posição de decúbito, isso tampa e ela tem apneia. Outro problema pode ser a amígdala, tá? Essa aqui é uma imagem que não mostra muita realidade. Geralmente, quem tem hipertrofia de amígdala, a amígdala cresce aqui para a região da faringe, aqui para trás, por isso que tampa a respiração da pessoa, beleza? Aí ela acaba tendo apneia do som. Úvulo, pálato, faringoplastia. Hoje, antigamente, a gente tirava úvula, por isso que tinha esse úvulo pálato. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, não. Putava aqui, o pessoal arrancava mesmo. Hoje em dia, a gente não faz isso, não. A gente faz mais a faringoplastia. É o nome que a gente dá, faringoplastia. O que é faringoplastia? Eu mexo aqui, nesses músculos. Eu pego o músculo que eu chamei para o... Falei lá que existe o músculo pálatofaringe, né? O músculo pálatofaringe, ele está aqui atrás, nesse arquinho, bem nesse arco. Então, a gente sutura esse pilar anterior com o pilar posterior e também mexe no músculo que está lá dentro. Isso aqui está bem simplório, explicando, mas para vocês entenderem basicamente onde a gente atua. A gente mexe no músculo, nos pilares e acaba abrindo essa via aérea, fortalecendo aqueles músculos ali que eles iriam fechar e eu boto ele para abrir, beleza? é uma cirurgia que também tem uma efetividade boa, opa, ela tem uma efetividade boa, mas ela precisa ser bem indicada, ok? Tem que ser bem indicada. Outro tipo de cirurgia é a AMM, avanço maxilomandibular. o nome já fala para vocês o que é. A gente vai avançar a maxila e a mandíbula, ok? Ela é uma cirurgia em que a gente faz uma osteotomia aqui na maxila, beleza? Então aqui maxila, aqui mandíbula. Faz a osteotomia aqui na maxila, joga essa estrutura aqui para frente, coloque os pininhos para fechar. Faz uma osteotomia aqui, é esse tipo de osteotomia mesmo, uma osteotomia sagital. Faz aqui essa osteotomia, joga essa parte aqui para frente, o que vai acontecer? Aqui, o avanço que se faz. O que vai acontecer? A gente vai trazer toda a musculatura que tem aí embaixo também para frente. Consequentemente, essa minha via aérea aqui, eu trouxe essa musculatura toda para cá, essa via aérea abre mais. Essa cirurgia tem alta efetividade, beleza? É uma das cirurgias com melhor resultado. Tem que ser bem indicada, certo? Quem que tem melhor indicação para essa cirurgia? Quem tem mandíbula ou maxila para trás. Quem tem mandíbula ou maxila normal? Pode operar? Pode também, tá? Mas a gente inicia primeiro o CEPAP. Se a pessoa fala não tem jeito, não estou conseguindo usar essa pele, está muito ruim, não dá certo para mim, e tal. tem a opção da cirurgia. Quer fazer? Ah, beleza, quero fazer. Serve também para essas pessoas, ok? Então, é uma cirurgia que a pessoa tem que ficar, ó, tá vendo o aparelhinho aqui, ó? Ela usa um sprintzinho para fechar isso daqui. A gente usa um bloqueio chamado bloqueio maxilomandibular. A pessoa fica com isso aqui fechada. Ela consegue falar, consegue se comunicar, mas não consegue comer. Ela come só por ficar nudinho por um mês, beleza? É meio, assim, aterrorizante, mas os pacientes adoram, eu faria de novo duas, três vezes. Geralmente são pacientes que têm uma apneia importante, não queriam usar CEPAP de jeito nenhum, ficam super felizes com esse tipo de cirurgia, beleza? E aí você pode estar se perguntando, e aí as doenças nasais, Eduardo? Você falou só de faringe. Primeiro porque é uma doença faringe. Mas lá na amnese, você falou para eu perguntar se a pessoa tem obstrução nasal, se tem pólipo, né? Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender a via aérea. O que é que está passando aqui, ó? Ar pela cavidade oral, passa pela faringe e vai para a minha viérea inferior. Viérea superior, cavidade nasal, rinofaringe, orofaringe, hipofaringe e desce. O que é que o nariz tem a ver? Desvio septal. Desvio septal é para cá, nessa região. Você falou para mim, Eduardo, que o problema é aqui, ó. É rino orofaringe. Adenoide, tudo bem, que a adenoide está aqui. Mas desvio de septo é aqui. Hipertrofia de corneto é aqui. Pólipo nasal é aqui. O que é que isso interfere? Isso interfere porque a pressão que o ar entra se torna menor. Entenda uma coisa. Uma pessoa que tem desvio de septo, hipertrofia de corneto, vai estar entrando menos ar no seu nariz. Menos ar entrando no nariz é menos pressão. Menos pressão exercendo na faringe, maior chance de colapso. Então, entenda isso aqui. Doenças nasais não são causas de apneia obstrutiva do sono, mas pioram a apneia obstrutiva do sono. Beleza? Então, uma pessoa que tem apneia e tem pólipo nasal, tem indicação para tirar. Pessoa que tem apneia e tem desvio septal, tem indicação para tirar. Pessoa que tem apneia e tem hipertrofia de corneto nasal, tem indicação para tratar essa hipertrofia de corneto. Beleza? Porque elas têm total interferência aqui na parte respiratória faríngea. Entenderam direitinho? Ótimo. Muito bem. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. A gente entender por que acontece a apneia do sono, como a gente é suspeita da apneia do sono, como a gente investiga, como a gente trata a apneia do sono e a importância dela para a vida de médicos e dos pacientes. como a gente tem apneia do sono, como a gente tem apneia do sono, como a gente tem apneia do sono, Obrigado.